A nova plataforma do Star Digital se propõe a agilizar o sistema de estacionamento regulamentado no município. O aplicativo voltará no dia 15 de dezembro após a atualização do sistema, que agora estará sob responsabilidade de outra empresa que venceu a licitação para operar dos próximos 12 meses. Segundo o diretor do Depatran, Robertinho Dolengo, os usuários não terão nenhum prejuízo com a troca da empresa responsável. É importante destacar à população que o Star está temporariamente indisponível, a empresa que ganhou a nova licitação está em um período de verificação, de testes, já migraram todos os dados das contas anteriores da empresa que fazia a gestão para a nova empresa que fará a gestão do sistema eletrônico do estacionamento regulamentado em Pato Branco. Então, está tudo preparado. O usuário poderá, a partir dessa semana já, acessar a sua loja de aplicativo, baixar o novo sistema Star Digital Pato Branco, fará um novo cadastro. É necessário que as informações sejam confrontadas com as contas anteriores, a fim de que os dados anteriormente existentes e o crédito que existiam nas contas anteriores possam migrar para a nova conta. Então, a partir do dia 15, estaremos desenvolvendo a fiscalização, a utilização do estacionamento rotativo eletrônico, que é muito importante, por conta de que há esta necessidade, a demanda de rotatividade de vagas, oportunizando a possibilidade de vagas de estacionamento, especialmente na área central de Pato Branco. Segundo o Depatran, existem 2.500 vagas de estacionamento na área de estar em Pato Branco. Parece bastante, mas quando contraposto ao número de veículos circulantes todos os dias, estas vagas se tornam poucas. São 52 mil veículos, em média, circulando pelas ruas da cidade todos os dias. Isto gera uma demanda reprimida de 1.700 vagas. É por isso que você, motorista, tem dificuldades para encontrar uma vaguinha de estacionamento na cidade. Entre as mudanças estão sistemas de aviso ao motorista de que há infrações pendentes no órgão de trânsito e também o registro do histórico de infrações que ficarão arquivadas no aplicativo, com acesso a qualquer momento pelo usuário. O Star tem um faturamento médio mensal de R$ 60 mil em Pato Branco, que tem ainda o retorno anual de multas de trânsito no valor de R$ 1,5 milhão, além de R$ 18 milhões anuais de retorno do IPVA nos porcentuais que pertencem à Prefeitura destes impostos e taxas.